Aprenda a viver sozinho, porque nessa vida, no final de tudo, você sempre acaba assim Nunca deixe seu orgulho por ninguém, que no final você vai acabar sem a pessoa, sem ele também A vida é foda, é vários desacertos Perdi as contas de quantas disse que me amava, quantas disse que eu era tudo E agora tudo virou nada, em questão de segundos, o meu mundo desaba Demonstra sentimento, é sem motivo de piada, só que o mundo sem amor é um sorriso sem graça Mas se quer um conselho, não se apegue em palavras, atenção se tem Da mesma forma em que é dado, e o foda é que parece só dar certo com a pessoa errada Tudo bem, sei que pessoas são ingratas, a boca que hoje te difama é a mesma que te beijava Vários querem fama, sem saber o que fala, se eu te amo no face, nunca foi dito cara a cara E o tempo não para, a vida não conto de fada, afinal a nossa fábula era só fogo de palha Deve-se o meu karma, isso é macumba braba, ou foi aquela vez que eu passei debaixo da escada Sei lá, mas a cada dia que passa, eu vejo a mesma cena, é sempre a mesma saga Não sei de quem é a culpa, alguma coisa tá errada, e se eu conheço alguém é minha futura ex-namorada A vida é tão complicada, colecionando mágoa, só o fato de eu nascer homem Me rotula um canalha, então só de pirraça, contrariando a massa Se todo homem não presta, eu vim com defeito de fábrica E acho que a minha mancada, é que eu nunca fui de balada E o meu único vício era você nas madrugadas Eu jogo a toalha, o amor é furada Meus namoro é igual essa música, quando se apega acaba DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas E aí Meus namoro é igual, agora eu vou deixar ele E aí E aí E aí E aí Obrigado.